E no quadro Tira Dúvidas de hoje, a pergunta é do Luciano Gomes, morador do bairro Pinheiros. Ele quer saber quais são as possíveis reações para quem tomar as vacinas contra a Covid-19 e também a de gripe. Quem responde é Luiz Carlos Coelho, superintendente de combate à pandemia em Vadinha. Luciano, a gente precisa de 14 dias dentro de uma vacina e outra. E as reações, elas são reações que são corriqueiras, dor local, dor muscular no local da aplicação, mal-estar, algum estado subfebril. São as mesmas reações que a gente sempre teve desde criança as vacinas que nos foram aplicadas. Então, em determinado momento a gente tem uma sensibilidade maior, em outros momentos uma menor. E na terça-feira, Minas Gerais recebeu o 23º lote de vacinas contra a Covid-19, num total de 237.510 doses do laboratório Pfizer. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, a previsão para junho é muito otimista, já que o Ministério da Saúde estima a entrega de cerca de 4 milhões de doses para Minas Gerais. Até o momento, o Estado já recebeu 10.700.956 doses. Desse total, foram aplicadas 5.193.899 vacinas em primeira dose e 2.462.245 vacinas em segunda dose.